Encontrar a DPI perfeita é algo que muitos players desejam, eu mesmo a cada semana que passa eu acabo mudando de DPI Bom, hoje eu vou testar 3 DPI e são as que mais trazem resultados na minha humilde opinião, é claro Acho que eu nem preciso ressaltar que a DPI é uma das funções que mais influencia em você encaixar o famoso 3 capas do Nobruapeloa Como eu disse há um tempo atrás, o meu A10S, o máximo de DP que ele suporta é 960, infelizmente Porém, nesse vídeo de uns dias atrás, eu fiz uma gambiarra e consegui fazer ele ultrapassar esse valor de 960 Bom, então família, caso eu não esteja pedindo muito, eu peço que você se inscreva aqui no canal Eu quero muito pegar 200 mil inscritos aqui no YouTube Mas é isso aí, agora vamos para o vídeo, tamo junto Então rapaziada, para a gente dar início, vamos começar com a primeira DPI Entrando aqui nas configurações, a gente entra aqui ó, argura mínima Iremos dar início utilizando 600 de DPI, essa daqui é muito braba Então, agora que a gente já colocou a DPI e tá tudo certo, iremos jogar algumas partidas Então vai acompanhando aí, é nóis Cara, eu tava passando aqui e vi que tinha alguém aqui ó, deu um peitão nele já Eita, nossa agora, meu Deus do céu Agora eu pinei demais hein, vou pular aqui para a direita dele Não, vai para a esquerda Agora sim, consegui matar ele, eu achei que ele ia para o outro lado novamente, não é possível Eu subi aqui para a PEC e já percebi que tem muita gente por aqui, pois eu escutei barulho de tiro Tem um nas minhas costas, tem um ali na minha frente ó, que eu só dei peito Meu Deus do céu, ai levei um tiro nas costas, calma aí rapaziada Dei um capa, dei dois capas, consegui matar esse daqui e deu tudo certo Eu ainda estou aqui na PEC, eu já tô roxando por esse lado, pois eu deixei esse cara aqui um pouco miado Ele ali é marcado, e mataram a minha aqui ó, roxi Nossa mano, a... a... esqueci o nome dessa arma aqui véi, meu Deus, mas ela tá muito boa A partir da 4v4, eu puxei aqui uma AK-47 mano E vamos adentrar aqui pela esquerda Eu tô vendo alguém ali de amarelo, tem um tiro só para dar um aviso Pinei, agora eu consegui deitar É mano, a AK-47 é muito boa Dessa vez eu estudei M500, M500zinha, tem um cara ali de branco Eu já pinei o primeiro, mataram ele hein Eu vou matar esse aqui, que tá de Kelly É, falta mais um, oxi, não deitaram esse cara aqui não? Nossa, pinei muito Mano, esse cara aqui tá sem cabeça, não é possível Família, a DP-600 se saiu muito boa na minha opinião Agora a gente vai pra próxima, que é 960, meu parceiro É, já demos uma aumentada no nível aqui né Vamos ver aqui ó, calma aí 960 Vamos dar ok, e vamos entrar em umas partidas Tome junto, é nóis Eu tava luteando aqui, quando do nada eu percebi que tinha um gelo meio que branco ali em cima da casa Ó, vocês tão vendo lá em cima? Eu acho que tem player por ali hein Eu pular aqui pra esquerda Será que... Aham, botou a cara Aí eu consegui matar ainda Mano, o que o cara tava fazendo ali em cima véi? Não é possível isso Ainda estou na pack Eu vi que tinha gente straifando em mim Ó lá, tá vendo? Tá straifando ainda Calma aí Tem um capa de 200 mano Tá de Sônia, mas eu acho que eu levei É, levei sim Tem mais outro aqui na minha frente Que esse cara tá aqui perdidão mano Ele tá de duas vectores mano Não é possível isso Ó, ele tá me ruxando Por isso que tá ruxando né Desperte um Errei todo o Rude aqui Vem cá mano Deixa eu tentar te dar um capa Eita meu Deus O cara tá de duas vectores mesmo Rapaz, ele me ruxando Morri muito Ainda ganhei Escutei alguém aqui na casa L Eu já vou tá subindo aqui pelo morro Pra ver se eu pego visão Acabou de pular da casa L Ih, tá fugindo Não, não Oxi, errei o Rude aqui Travou todo o celular mano Mas consegui matar ainda Agora eu estou em Bimazaki Eu marquei um cara Ele correu de mim Eu vou pegar o loot Não tem nada no loot Vou pegar o pixel dele Ele passando lá pela janela Nossa, ainda peguei 133 na cabeça Vou estar isso aí Calma aí rapaz Tem mais cara por aqui Nossa, tem cara aqui na esquerda Calma aí família Será que ele tá me ruxando Ele tá relar um kid aqui né Mas Nossa, tem cara nas costas Meu Deus Tem muita gente por aqui Tem um ali embaixo na casa verde Nossa, eu peguei muito agora Ele deu um capa aqui rapaziada Mas eu dei uma peinada feia hein Calma aí Agora eu consegui levar ele também Quase que Eu entrei aqui em outra partida Eu marquei um cara Não sei se ele vai passar Ou ficou lá pra trás Eu acho que ele não vai passar Eita, errei todo rude aqui Cadê ele? Ele ali ó mano Tá indo pro carro Ah, você não vai fugir de carro não Mano Que isso rapaz Bom Com isso A gente testou A penúltima DPI Agora vamos para a última E é a DPI mais alta Que eu tô usando no momento Rapaziada Ó Calma aí Deixa eu apagar isso daqui Não, botei errado É 1440 Pronto Essa daqui mano É um absurdo Tá ligado Eu nem ia me acostumar ainda A jogar com ela Mas vamos lá pra algumas partidas Entrei aqui em um X1 Tá Tô de UMP E de M10 Eu vou tentar Nossa, tô levando um tiro já Tentar acertar um backtrack De um peitão Agora foi hein Muito bom dar backtrack Com sense alta Cê é louco Estou aqui no mesmo round Tô aqui com uma UMP E com uma M10 Pulei pra um lado Pulei muito Meu Deus do céu Pulei pro outro aqui Nossa, peitão Outro peito Rapaz Agora sim Deu um satisfatório Em outro momento Aqui do X1 Estou com as mesmas armas Eu vou tentar Ruxar de M10 Apesar que eu esqueci De recarregar a arma Meu Deus do céu Deixa eu trocar um gelo aqui Pra me levar na cara Já rapaziada Pular aqui agora botando Agora sim Deu um satisfatóriozinho Puxar um Pizinho agora mano Já tropei um gelo aqui Não tive sucesso Nossa, levei muito tiro aqui Leve cá Meu Deus que capa foi esse Mano, nem eu me acostumei Movimentar com a DP tão alto Adentrei aqui na partida normal Tá Eu tinha visto que tinha pessoas Por aqui pela minha frente Então eu acabei Puxando Olha só Tem um lá no morro E outro aqui paradão Não sei o que esse cara Tá tendo parado Meu Deus Voltando agora Pra um gladiadores Eu já errei muito nele Deu um peito Ele tá me dando muito peito também Então tá tudo bem Tá tudo certo né Peito com peito Tá suave Cadê ele? Oxi Ah tá nas minhas costas Tô ficando louco Ah, acertei um capão Dessa vez estou de AK-47 Meu parceiro Olha só Deu um capa juntamente com o peito Vou pular aqui pra esquerda Nossa, deu um capa de 200 e um peito Ainda consegui levar ele Avançando um pouco aqui pra essa partida Eu agora puxei uma SVD Olha ele aqui ó Por que ele tá me atirando lá embaixo? Eu tô aqui em cima já Nossa, apnei Tá pra brudar do nele Só que ele tá perdido Já estou em outra partida Gladiadores Esse cara que eu tô contra ele Me dá muito peito rapaziada Tu não tá ligado Olha isso Olha, meu Deus Calma aí mano Meu Deus do céu Esse cara dá muito peito Não tem condição mano Ele é um kit Deixa eu tentar sair daqui Ainda acertou a bomba Miserável mano Eu entro aqui dentro Cara chato Meu Deus Nossa, apnei demais Vem cá Agora eu consegui acertar Um capão grudado também A DP tá muito alta mano Eu ainda tô tentando acostumar Com a rapidez da tela E vamos lá hein Ó Nossa senhora Como a gente tá todo bugado Rapaziada Tô te falando A DP é muito alta Apnei Apnei de novo Tô nem conseguindo acertar O timing do cara Bicho me dá peito Viu Meu Deus do céu Vou ficar também Só nerdando agora Ó, só esperando Sim Vou ficar nerdando Contra esse cara Não é possível Bora lá senhores e senhoras Mais uma vez Eu já dei uma pina De change leve Ó, pulei aqui E ele já me deu um peitão O homem é a máquina Apnei de novo Ele me deu um peitão E eu dei um peitão Nele agora Ele me ruxando Ó E Então vai sendo analógico Rapaz Bom Eu joguei com 3 DPI Diferente Achei bem interessante O resultado do vídeo Pois foi algo que eu nunca tinha feito Antes aqui no canal As 3 DPI em si Eu achei bem interessante Me deram um bom resultado Tá Às vezes eu dava uma espinada Porque é bem normal Tá mano Eu não sou hacker Eu não sou hacker Então eu tenho que pinar Se inscreve E aí Eu não sou hacker E aí E aí E aí